Foi tranquilo na capital. Algumas pessoas foram pegas de surpresa com o fechamento dos parques. Aí, aproveitaram para passear ao ar livre, em praças, inclusive ali na orla da Lagoa da Pampulha. Muitas pessoas estavam sem máscara. Aí não dá, né, gente? Além de faltar com respeito com você e com o próximo, você sabia que você pode ser multado? Não é possível, né? Na tela. Muitas famílias tiveram que mudar os planos do domingo. Depois que encontraram este parque fechado. Não sabia do decreto? Não, não, sabia não. E agora? Agora é retornar, né? Eu vou estacionar ali, tirar umas fotos e ir embora para casa. Tá certo, né, sobre o decreto de ter que fechar realmente. O momento é esse. Mas é uma pena, né, que é um lugar tão gostoso para passear, trazer. Estou até ansiosa para abrir, para eu poder trazer a minha filha, a minha sobrinha. O tradicional parque de diversões, que fica na região da Pampulha, ficou 11 meses fechado durante a pandemia. E reabriu há menos de um mês. Agora está, mais uma vez, sem previsão para retornar às atividades. Todas as feiras e parques ecológicos da capital também estão fechados, seguindo o novo decreto da prefeitura. A falta de opção na região acabou motivando muitas pessoas a dar um passeio pela orla da Lagoa da Pampulha. Daí que surgem os corajosos, que preferem arriscar sem o uso da máscara. Bom dia, gente, beleza? Mesmo sendo lei municipal, vocês preferem andar sem máscara? Sem máscara. Por quê? É lei, não pode não. Mesmo sendo lei municipal, vocês preferem andar sem máscara? A moça, mesmo sendo lei municipal, ela está aqui. E para quem não sabe, em BH, quem for flagrado, circulando sem a máscara de proteção, pode ser multado em 100 reais. Você está bem preparada, né? Eu estou, inclusive, com álcool gel no bolso aqui, ó. E outra máscara se a minha molhar, porque eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Não é ficar dentro de casa com medo, porque eu já fiquei um ano com medo, apavorado. E agora eu percebi que essa pandemia é por muito tempo. E nós temos que cada um fazer a parte, temos que cuidar da saúde, mas estar preparado. Pois é, cada um fazendo a sua parte. Eu fiz questão de perguntar nessa reportagem para as pessoas, se eles tinham conhecimento dessa lei municipal. Porque não é uma questão de escolha. Se eu me sinto bem caminhar ou correr com ou sem máscara. Não é isso, gente. Nós estamos falando de uma lei municipal que te obriga a fazer o uso da máscara. Então, essas pessoas aí que não têm medo algum da penalidade, né? São só 100 reais, talvez. Se arriscam, mas acabam prejudicando as outras pessoas. Então, meu filho, é lei, meu filho. O certo é o certo. Agora, vamos falar. No início do programa, eu mostrei para você as cenas...